Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Silvio, terapeuta alternativo. Hoje eu vim trazer mais uma novidade para vocês. Vocês conhecem essa fruta? Pois é, essa fruta eu achava que ficava assim na planta, mas não, ele fica assim. E eu vou explicar para vocês direitinho que planta é essa. Essa planta é o gravatar. Vamos aprender sobre o gravatar hoje. O gravatar ou caraguatar é uma bromélia. Nome científico, bromélia anticanta, conhecido como gravatar. Tem outros nomes populares como gravar, caruá, coroá, caraguatar, croá e coroatá. Como eu já disse, é uma bromeliácea. Eu achava que não era porque eu não conhecia a planta. E é muito utilizado na medicina popular, na culinária e no artesanato. Exatamente, tem várias aplicações dessa planta. É uma planta muito resistente e ela suporta diversos tipos de temperatura. Tolera a estiagem. Essa planta também possui um ciclo perene, ou seja, ela dura a vida toda. Ela jamais acaba depois que ela se estabelece no local. As folhas dessa planta é uma folha espinhosa, semelhante às folhas do abacaxi. Eu só não vou colocar a foto para vocês, porque as fotos que tem na internet tem direitos autorais. Se eu colocar aqui a foto dela, as pessoas, os donos dessas fotos vão reclamar seus direitos autorais. Como planta ornamental, para quem possui quintais grandes e espaçosos, é uma boa alternativa, pois a planta pode alcançar um porte considerável. Possui muitos espinhos, porém a inflorescência dessa planta é majestosa e os frutos dela são muito saborosos. Eu comi um frutinho dela, não é muito saboroso não, a literatura que fala que é. Mas para quem gosta, tem gente que gosta de fruto, de tudo quanto é coisa. Ele lembra um pouquinho de muito longe o gostinho do maracujá. Também é utilizado como cerca viva em propriedades rurais, por causa de seus espinhos. Propriedades, ele é utilizado na medicina popular, em forma de xarope e de chá, na fabricação de artesanatos e vários utensílios. Na culinária, ele também pode ser preparado como suco e como licor. O gravatar também pode ser usado em carnes, em gelatinas e sorvetes. Eu acredito que no sorvete ele vai muito bem. Assim como o refresco e pode ser comido ao natural, como eu disse para vocês. Alimentícios. Os frutos, apesar de serem ácidos e possuíram um certo travo, ele trava um pouquinho na boca da gente. Podem ser consumidos, mas o ideal é utilizá-los no preparo de doces como geleias, sorvetes e suco. Propriedades medicinais do gravatar. Ele é excelente para dor de garganta. Combinado com a semente de sucupira, você faz o chá e em 24 horas já não tem mais dor de garganta. Eu tenho um vídeo sobre o gravatar, falando sobre a dor de garganta. Vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar. Tosses e emoliente, bronquite, asma. Ou seja, ele trata bronquite e trata asma. Diabetes, escorbuto. Ele é um diurético. Vermífago, ou seja, combate parasitas. E uma doença que ele é muito eficiente para combater é aquela doença do Jeca. Ancilostomíase. É uma verminose que provoca o amarelão. Vocês lembram do desenho animado do Jeca Tatu? Exatamente. Quem inventou foi o Monteiro Lobato. Pedra nos rins. Ele é excelente para pedra nos rins. Pessoas que tem problema de icterícia. Úlceras. Pessoas que tem hidropsia, que são os edemas. Porém, ele é uma planta abortiva. As mulheres tem que tomar muito cuidado com ele. E também ele é uma planta antibacteriana. Sobretudo sobre as bactérias gram-positivas. Ele é muito bom para controlá-las. Bom, era só isso. O vídeo é muito pequeno. Espero que você tenha gostado. Lembrando, quero apresentar para vocês a nossa loja virtual. www.naturiterapias.com Não comente no comentário das pessoas lá embaixo. O canal cresceu e eu não estou mais respondendo a comentários de comentários. Cada vez que você quiser interagir comigo, faça uma postagem nova. Doenças que não estejam relacionadas com o gravatar, não adianta perguntar que eu não respondo. Para isso, nós temos o nosso grupo no Facebook. O nome do grupo é Você Pergunta, o Terapeuta Responde. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho